Olá, eu sou o pastor Júlio César e eu estou aqui no quadro ebd.com e a gente vai comentar rapidinho a lição 9, Política é Coisa de Cristão. Lembrando que a lição 9 foi produzida aqui pelo nosso irmão, o trabalhador Evandro Vieira de Andrade, da Igreja Assembleia de Deus, ali em Rua do Registro, a congregação de Bangu, Ministério Madureira, na verdade um subsídio para professores de escola bíblica dominical que trabalham com adolescentes, tá bom? E você pode baixar esse slide aqui, clicando na descrição desse vídeo aqui embaixo, não precisa ligar, não precisa entrar em contato com ninguém, é só você baixar e utilizar o slide da forma que você achar necessário, lembrando que isso é apenas uma indicação e que você pode então adaptar, colocar mais coisas, retirar e usar o próprio slide na sua sala de aula, se caso você tiver projetor ou se você não tiver, você imprime e daí você já tem as suas aulas preparadas, tá bom? E se você não é assinante do canal, não se esqueça, assine o canal Boa Semente, deixe o seu like para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo, pois muitos ainda não sabem que nós temos esse material para adolescentes, tá bom? Da nossa revista Viver Mais, de 15 a 17 anos. Vamos lá então rapidinho, o vídeo não ficar muito longo e também você conseguir aqui entender, compreender o que a gente está querendo passar para você, que esse tema é um tema muito importante e eu queria que você chamasse a atenção da sua turma para a importância desse tema, porque fala de política, a política é coisa de cristão. Lembre-se que é uma afirmação e não uma pergunta. O versículo chave está em 1 Timóteo 2, 1, 2 Façam orações pelos reis e por todos os que estão em eminência para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então você observa que o texto fala sobre a importância de orarmos pelos nossos governantes, tá bom? Porque ao orar pelos nossos governantes automaticamente nós teremos uma vida quieta e sossegada, ou seja, a paz, tá bom? Porque se nós não orarmos pelos nossos governantes, eles podem nos levar a uma guerra e a guerra não é a vontade de Deus. Então, isso é importante. O objetivo da lição é conscientizar o aluno da importância da política na vida da sociedade. Portanto, o cristão não deve se alienar dela, alienar é separar, tá bom? O cristão não pode se separar da política, achar que não, a gente não vai falar de política, a gente não vai trabalhar com política, eu não gosto de política. Todo mundo faz política, ok? O homem é um ser político. Política é a forma de você se relacionar com o outro, com o próximo, comprar, vender, estudar. Tudo na vida é política. Política é a forma de trabalhar, de se conhecer, de estudar, de conviver com o outro. Para isso existe uma política. Existem vários tipos de política. Política da boa vizinhança, política social, política dentro de um relacionamento familiar, como se relacionar. E existe a política enquanto política, enquanto profissão, que são os políticos que trabalham com isso, na arte de governo ou de governar. Bom, a política é uma ciência que se originou na Grécia Antiga, no surgimento da Poli, cidade-estado. Foi o elemento propulsor para o início de uma organização política, pois era preciso administrá-la. A quem se dedicava ao cuidado com a vida pública e a comunidade. Os gregos chamavam de político aquelas pessoas que faziam esse tipo de trabalho. Aristóteles, um filósofo grego, defendia que a boa política deveria avisar sempre o bem comum, ok? Para isso que serve a política, não para um determinado grupo, mas para todos. Isto é a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios necessários para isso. E hoje? Pergunte à classe. Será que a política ainda segue esse padrão? Bom, para você pensar aqui numa atividade de grupo, a revista já traz essa atividade, esse trabalho para você desenvolver, que diz o seguinte. Promovo o debate com as seguintes questões. 1. Como o meu voto poderia melhorar a vida da minha comunidade? É prudente votar em candidato sem pesquisar a sua vida pública? O que é cidadania? Como deve ser o movimento do jovem com a política? São essas quatro questões importantes que você pode fazer um debate e depois você trazer ali as respostas. Bom, em primeiro lugar, você pode melhorar a vida da comunidade através do voto, escolhendo pessoas sábias e prontas para isso. É prudente votar em um candidato sem pesquisar sobre a sua vida pública? Seria interessante perguntar a eles em quem os seus pais votaram na última eleição para vereador, para prefeito, para deputado. Será que eles se lembram? Porque muitas das vezes as pessoas se esquecem daquelas pessoas que votaram, não sabem nem quem votou. Então, é sinal de que votou porque alguém falou, porque alguém deu papelzinho. Isso não é legal. O que é cidadania? Você discutir com eles lá, a cidadania é um conjunto de padrões que envolve a questão do direito social, direito de ir e vir, direito à moradia, direito à alimentação. Isso é cidadania, ser tratado com respeito. É uma grande questão importante a gente trabalhar a cidadania. Pena que não dá tempo da gente trabalhar isso tudo porque é na sala de aula e é justamente a matéria que eles estão estudando na escola que visa contemplar esses assuntos. Como deve ser o envolvimento do jovem cristão na política? E aí sim, agora como o jovem crente deve lidar com essa questão política? E é o que a gente vai ver hoje. Bom, os tipos de governo. Existem três tipos de governo que o texto vai tratar. A primeira é a teocracia, que é aquela em que Deus dita as regras. O povo é ditado pelo que Deus diz ou pelo que uma divindade diz. No caso, nós temos Israel que seguia a orientação de Deus. Mas hoje nós temos ainda governos chamados teocráticos, como Irã, Arábia Saudita, Afeganistão, geralmente são árabes. Na teocracia, Deus é que dita as ordens, as leis que estão escritas geralmente em um livro sagrado e elas que vão ditar as normas da sociedade. Nós não vivemos em uma teocracia. Também existe a monarquia. O Brasil viveu a monarquia também. Quando o rei ou monarca governa e é o chefe do estado. Ok? Beleza, né? Fácil de você entender. Monarquia, então, é o rei que governa. Israel também teve um período de monarquia. Chame a atenção deles. 1 Samuel 8, do 1 ao 9, quando Davi foi o rei que governou Israel. A partir daí, o governo da monarquia de Israel, Davi e a sua sucessão. Aliás, não começa com Davi, desculpe, começa com Saul. Hoje em dia ainda temos governos que são monárquicos, como Inglaterra, Espanha, Noruega, Dinamarca, Suécia, Holanda e Bélgica. Israel queria um rei. Por esse motivo, eles escolheram, segundo Samuel, foi usado por Deus para escolher ali o primeiro rei, que foi Saul. Saul foi escolhido pela vontade do homem, né? E depois veio o rei Davi, que foi escolhido por Deus. E a última forma é a república, nessa que o Brasil está e muitos outros países estão, que é a forma de governo aqui. O representante é o presidente escolhido pelo povo para governar. Ele é o chefe de estado. Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, a maioria dos outros países são baseados nesse sistema de governo, na república. Ok? Então, além dessa forma de governo, cada país escolhe os seus três poderes legislativos que estão separados, executivo, legislativo e judiciário. Mais para frente eu vou falar o que cada um deles faz. Ok? Agora, existem alguns motivos pelos quais as pessoas não querem se sujeitar à política, embora nós vemos Romanos 13, 1 ao 7, falando sobre isso. Nós devemos estar sujeitos ao nosso sistema político. Bom, alguns cristãos acreditam que o estado é tão corrupto que o melhor é envolver-se o mínimo possível. Então, eles acham que a gente não pode fazer política, não precisa fazer política, que todo mundo é corrupto e não vale a pena. O segundo grupo de pessoas são aqueles que acreditam que Deus concedeu ao estado autoridade sobre certas áreas e as igrejas sobre outras. Os cristãos devem ser leais ao estado e à igreja e a trabalhar no meio egresiástico secular. Entretanto, nunca deverão confundir os dois. Desse modo, complementam-se, mas não peram em conjunto. Eu acredito mais nessa vertente aqui. As duas coisas são separadas, a lei do estado e a lei da igreja. Nós vivemos na república e na república existe a separação entre igreja e estado. Isso está na Constituição. Ainda há o que os acreditam que os cristãos têm a responsabilidade de tornar o estado o melhor possível e podem fazer isso a eleger cargos públicos de cidadãos de elevados princípios. Boa! Muito bom! Nenhuma dessas posições defende a rebelião ou desobediência a leis ou regulamento do estado, a não ser que eles obrigam o cristão à violação de padrões morais revelados por Deus. Em qualquer lugar que estejamos, devemos ser cidadãos responsáveis. E aí, 1 Timóteo 1 ou 2, a gente já falou sobre isso, e devemos incentivar a orar pelas nossas autoridades. E aí a gente tem um ponto importante aqui, que é a face política do Brasil. Brasil. Aprendemos que o Brasil é uma república federativa presidencialista, tá bom? Por quê? Porque ela é comandada por um presidente. Por isso nós estamos na forma de governo presidencialista. E aí tem a divisão dos três poderes que eu vou falar para vocês aqui, explicar um pouquinho. Legislativo é aquele que cria as leis. Por exemplo, vereadores, deputados, senadores. São os três grupos de pessoas que são escolhidas pelo povo para criar as leis. O judiciário executa as leis. Por exemplo, juízes, policiais, advogados, todos eles fazem parte da questão do judiciário. E o executivo é o último grupo, mas todos eles são importantes, todos eles são independentes entre si, que é o executivo que administra. Exemplo, prefeitos, deputados, presidentes, são aqueles que governam em si, fazem parte do executivo. Então esses três poderes, eles são independentes. Nenhum poder pode ser maior do que o outro. O executivo não pode estar acima do judiciário, o judiciário não pode estar acima do legislativo, e por aí vai. Tá bom? Bom, e aqui você vai trabalhar com a revista, mostrando para eles a importância dos partidos políticos. Por quê? Porque para que não entremos numa ditadura, que o exemplo dos partidos políticos, eles representam pessoas que são diferentes, que pensam diferente e que precisam viver em comum acordo. Por isso, existem diferentes partidos que expressam diferentes opiniões. Ao povo é, então, possibilitada a questão deles escolherem o governante que vai governar para a maioria desse povo. E isso é a democracia, é o governo do povo, é o governo da maioria. Então, aqui eu quero botar um tópico importante que o professor falou. O professor explica que a política se legitima pelo voto, daí a importância de exercê-lo com consciência e maturidade. É preciso votar e avaliar a cada candidato, o caráter, os princípios morais, a coerência das propostas para se elegir. Por exemplo, você tem que saber o que eles fazem, legislativo. No caso aqui, os vereadores, né? Você tem que saber o que o vereador faz. O vereador, ele cuida da cidade. Se aparecer um deputado falando que vai colocar luz na sua rua, é mentira, tá mentindo. Se aparecer um deputado dizendo que vai votar alguma coisa em relação ao salário mínimo, se ele for aqui do nosso estado, deputado estadual, e ele tá falando de uma coisa federal, ele tá mentindo porque existem várias ações, várias esferas de ações. O vereador toma conta da cidade, o deputado toma conta ali do estado, o deputado federal já representa o estado lá em Brasília, o senador está mais acima, né? Então, quer dizer, cada um desses tem uma esfera importante de ação. E você precisa conhecer isso para não ser enganado por alguns políticos mal intencionados. E o poder do povo? O Brasil é uma democracia, o tópico 13. Democracia brasileira é baseada em eleições diretas pelas quais o povo escolhe os governantes do país. Por isso que o voto é tão importante, não pode ser desperdiçado, trocado, é vendido, comprado, de forma alguma. Para isso, nós temos alguns instrumentos da democracia, que é a propaganda eleitoral gratuita. É o tempo reservado na programação de rádio e TV para que os candidatos apresentem as suas propostas de governo. Também temos os debates, que é o momento em que cada candidato tem a oportunidade de divulgar suas ideias e debater suas propostas com outros candidatos ao mesmo cargo. E as pesquisas, as pesquisas de opinião pública realizadas na cidade e no campo, permitem acompanhar as tendências de voto do eleitorado. Como o poder está nas mãos do povo, os candidatos se esforçam para conquistar os votos e precisam para se eleger. É comum ainda hoje ver pessoas sem caráter que querem ocupar um cargo político apenas para benefício próprio, trazendo muitos prejuízos à nação brasileira, pois, quando os justos se agradecem, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo suspira. Provérbios 29, 2 Conclusão A Bíblia é manual de conduta do cristão, pois traz ensinamentos para todos os aspectos da vida, inclusive o político. O próprio Jesus, quando habitou entre os homens, nunca deixou de exercer sua cidadania terrena. Leia lá Mateus 17, 17, 24, Marcos 12, 13, 17 e por aí vai. Os deveres e direitos civis se aplicam a todos os cidadãos, inclusive aos cristãos, que não devem deixar de exercê-los. Então, fique atento quanto a isso, quanto a pessoas que lutam contra o judiciário, querem tirar o judiciário, querem tirar o STF, querem tirar o ministro tal, querem tirar o presidente. Querem tirar, a gente precisa, o cristão precisa obedecer e seguir as leis, como é o texto que nós lemos lá. E são os nossos governantes que foram escolhidos pelo voto e precisam governar. Só pode ser mudado, logicamente, através do voto. Nossa referência bíblica está na Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, versão Almeida e Corrigida, edição 1995. Revista também, Viver Mais, esse trabalho foi produzido pelo nosso trabalhador Evandro, professor de escola bíblica dominical. Eu sou o pastor Júlio César, não esqueça de assinar o nosso canal, deixar o seu like, clicar no sininho, compartilhar esse vídeo com mais e mais professores e baixar no slide e poder usar à vontade na sua sala de aula. Deus te abençoe, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto